Mas permaneceu parado na tabela em décimo terceiro. Oito minutos bastam para Juninho achar o Washington e o atacante achar a chance. Golaço de boas-vindas. Os visitantes tentam retribuir, mas com a casa em ordem na defesa palmeirense fica difícil. Até porque o dono da arrumação se chama Gamarra. E também não é uma visita tranquila, porque os anfitriões continuam insistindo nos cumprimentos. A saudação de Washington, de cabeça, na frente do goleiro Douglas, quase vira 2 a 0. Aliás, é um primeiro tempo de quase, quase empate do Curitiba e de novo, quase 2 a 0 com Juninho. Quase. Não sou também de cair, né? Deu pra mim. Eu tentei chutar, tentei chutar cruzado. Mas infelizmente a bola estava muito em cima, saiu em cima do goleiro. A visita continua por mais 45 minutos. E o Curitiba vai ficando cada vez mais à vontade na sala, até que num contra-ataque rápido, Capixaba acha a chave do empate. A tentativa de troco é no esforço e na trave. Com um chute de correia e também no desespero da torcida. Mas na confusão dessa grande área de serviço, não tem perna que mude a história desse empate.